É de perto do cheiro, essa é a minha história, valeu? Alô, bom filho do Piauí! Ó seu moço, um minutinho da sua atenção Pus um pouquinho da sua educação e me deixe falar Sou sertão desde criado na roça Tenho as minhas mãos grossas de trabalhar Você me acude tirando a esperança Trabalhei desde criança pra não roubar Sou do trabalho, sou do dia a dia Já passei fome, passei agonia, por meu nome honrar Deus, eu te peço que mostre a verdade Que nunca causei nenhum mal pra sociedade Tenho no fim, um coração sem maldade Deus, me desespero, não dá pra entender Por que teus filhos são tão humilhados pra sobreviver O que tratamos de mal para colher Sou um adulto na cidade grande Sofrendo tanto sem ter estudos pra me expressar Eu fui criança, não joguei bola Não tive tempo de ir à escola pra ir trabalhar Com certo a meio, sigo a tradição Dobro o joelho, faço oração pra me libertar Não tô sozinho nem abandonado Eu tenho Deus que é meu advogado e vai me livrar A dor da saudade me aperto e os olhos choram Me sinto como um passarinho na gaiola Que está preso e o pensamento está lá fora Faleiros parecem esquecidos Que nos teus olhos nada passa despercebido Me confere que se pere é ferido Me confere que se pere é ferido Deus, eu te peço que mostre a verdade Que nunca causei nenhum mal pra sociedade Tenho no peito um coração sem maldade Deus, me desespero não dá pra entender Por que teus filhos são tão humilhados pra sobreviver Ou que platanos de mal para colher A dor da saudade me aperto e os olhos choram Me sinto como um passarinho na gaiola Que está preso e o pensamento está lá fora Pai, eles parecem esquecidos Que nos teus olhos nada passa despercebido Me confere que se pere é ferido Me confere que se pere é ferido Me confere que se pere é ferido